Tchê, tchê gê 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 gê, tchê gê gê gê, tchê gê 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 gê, eu tô a papo Respeitável público! A equipe de teatro Atos apresenta o espetáculo O Julgamento A peça toda acontecerá no dia de 17 de agosto A partir das 8 horas da noite Chama o papai, chama a mamãe Chama a galinha Venha todos Encontro com você lá Local Regeneração em Jesus Igreja Regeneração em Jesus Um beijo Tchau Tchau Nothing can separate Even if I ran away Your love never fails I know I still make mistakes But you have new mercy for me every day Your love never fails Singer, you stay